Olá pessoal, este aqui é o trigésimo vídeo, é a segunda parte do nosso estudo sobre a IHM Nation. Vamos lá, nós paramos aqui, vamos colocar aqui no debug, tínhamos preparado essa interface, fizemos aí uma demonstração de comunicação serial, nós paramos na seguinte situação, nós tínhamos um botão aqui não retentivo, e temos o botão aqui com retenção, que ele responde aqui na mudança de variável. Então ele está ao nível 1, lógica 1, off, mantém, eu dou um clique de retentivo, foi para zero, essa é a lógica. Vamos lá então, dar uma olhada como é que fica o código para a interface funcionar na nossa IHM. Bom, deixa eu parar aqui, deixa eu fechar, vamos pegar então aqui o nosso código, nós temos então um código aqui. A primeira coisa que temos que fazer é trazer da biblioteca machine a importação das configurações de pino e da comunicação serial. Então nós fazemos a instrução aqui, from machine, import pin, import art. Também importamos aqui da biblioteca time, função sleep, então from time, import sleep. Depois configuramos o LED para ser um pino, usar o pino de saída, né? Configurar o pino 2, a nossa GPIO2, como pino de saída. Aqui nós vamos criar uma variável forma hexadecimal para converter e chamar os valores no formato hexadecimal. Criamos aqui uma variável global, uma variável chamada leitura, em que nós vamos usar um método aqui para ler e retornar um objeto byte array, né? Uma array de aqui oito elementos. Então vamos dizer oito bits. No nosso caso aqui, vamos trabalhar só com bit, poderia ser menor, mas vamos colocar oito. Vamos criar aqui então a nossa variável UART, com as configurações da nossa comunicação serial. Então a nossa UART, ela está configurada como os pinos 17 e 16. O nosso pino de transmissão de dados, o TX, está na GPIO17. E o nosso pino de recepção de dados, recebimento de dados, está na GPIO16. O BALD RATE é de 9.600 BALD. Então aqui nós inicializamos o nosso barramento de comunicação serial duplex, que é o nosso UART. Deixe-me baixar aqui um pouco essa área, vamos subir aqui. Criamos aqui então duas funções, uma função para enviar um comando e a outra aqui para criar uma lista. Nós vamos pegar o formato hexadecimal na forma de lista, a forma de array, e vamos deixar numa lista sem a formatação hexadecimal, já com os valores como se fosse uma streak. Então, primeira coisa, nós temos então aqui, vamos receber aqui um comando, o comando aqui é o GET, então essa função envia vai receber o GET. GET é aquela instrução, vamos pegar lá as instruções, os set de instruções da IHM in Action. Então nós temos GET aqui, então ele vai solicitar, vai enviar aqui a solicitação do elemento, o texto. O nosso texto, qual texto? Vamos lá no nosso texto. Nós temos dois textos aqui na nossa área. Nós temos o LED test e temos aqui a parte que vai indicar o status do LED, se ele está on ou off. Então são esses dados que nós iremos ler. O T0 e o T1, vamos dar uma olhada lá no nosso código. Então, aqui no nosso código, o GET T0, GET T1.TXT, textos. Então, nós vamos pegar, vamos alimentar aqui, vamos colocar na função, na nossa variável aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer essa função executar é para escrever resposta e aí o valor obtido no barramento serial, referente ao texto, o texto que está na IHM, que está carregado lá na IHM. Depois, nós vamos, então, criar, temos uma lista que cria a função. Aqui, uma vez enviado, então, o comando para criar o texto, ele vai ler o texto aqui. Vamos clicar aqui em Rumble, vamos dar o comando carregar, vejam só. Nós temos, então, escrito aqui, LED test e LED off. Então, nós vamos dar uma olhada aqui, ele está no estado off, o status do LED, ele está off. Deixa eu colocar o debug de novo para ele rodar, para vermos aqui a definição dos status. Então, on, LED on, LED off. Então, aqui no momento, ele está como off. Vamos ver lá no nosso código, ele já, está vendo? Nós vimos aqui, ó, LED test e LED off, é a situação inicial, ok? Bom, vamos dar uma olhada na nossa IHM. Temos aqui a nossa IHM, o nosso botão, o nosso ESP32 está ali. Vamos fazer, vamos acender e apagar o LED, ok? Podemos ver que nada foi ainda executado aqui no Shell, ele não está lendo nada. Então, vamos lá. Vamos pegar e vamos pressionar e ver o que acontece. Então, vamos lá na nossa IHM, vamos ligar, on, o LED já acendeu. E aqui, o que nós temos? Nós temos um byte array, em forma hexadecimal, e temos a lista. E podemos ver que o bit foi para 1, o primeiro bit. O primeiro bit é do nosso botão. E aí, escreveu LED aceso. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Vejam só. Então, nós criamos aquela lista, e aqui temos as instruções de comando. Então, nós temos aqui, se a minha lista processada, a minha lista processada, é a lista em que eu transformei a minha array, os meus dados em hexa, numa lista sem estar em hexadecimal. Então, aí eu vou checar aquela lista. Se a lista tiver 1, nós temos 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, aqui o primeiro bit é do nosso botão. Se ele for igual a 1, eu vou mandar, então, acender o meu LED. Então, LED value 1. E eu vou mandar escrever LED aceso. É o que aconteceu aqui, ó. O LED está aceso. Ele criou aqui o nosso byte array, em números hexadecimais. Está aqui o nível 1, né, do nosso LED acionado. Quando pressionamos lá a nossa IHM, o LED está aceso. Então, ele executou isso aqui. Se não for 1, se ele ler 0, então, ele vai mandar o LED apagar. E vai escrever LED está apagado, tá ok? Bom, então, vamos lá. Vamos apagar o LED. Vamos... Vamos, então, pressionar aqui para apagar o LED. LED apagou. Off, ok? E aqui o que nós temos? O LED está apagado. O byte array foi para 0, naquele primeiro bit. E aí a nossa lista está em 0 também. E o LED está apagado. Vamos dar, então, uma olhada novamente. Configuramos. Colocamos aqui também para que se transforme numa forma hexadecimal. Temos aqui, então, o comando dentro da função. Então, vou chamar aqui uma variável global, resposta. Dentro dessa variável, vou colocar aqui os valores que eu vou escrever aqui. Vou gravar o buffer de bytes no barramento. O art.write. Esse comando aqui está lá no nosso MicroPython. Nós temos aqui o guia rápido, mas o guia geral do MicroPython. Então, temos aqui a classe art e tem aqui os comandos. O art.read, o art.write, certo? E assim por diante. Basta você consultar. Nós vamos ter aqui também o art.read.into. Então, vamos lá no nosso código. Temos aqui o art.write. Aqui ele grava o buffer de bytes na forma hexadecimal. Vou dar aqui uns 40 milissegundos. Vou guardar aqui na variável resposta o que lemos no barramento. E aí vamos imprimir isso daí. Essa primeira parte. Nós estamos seguindo esses comandos aqui. Então, ele vai escrever aqui primeiro o LED test. Que está aqui na nossa aplicação. Nós temos... Eu escrevi LED test. Depois, ele vai escrever o texto 1, que é o estado do LED. Novamente, né? Recordando o estado do LED. LED off. Se ele for aqui para LED on, ele vai fazer isso na primeira execução. Vejam que agora ele não muda. Ele está verificando. Aqui entrou no loop. Aqui está o loop do nosso while true. Verificando isso aqui. Enquanto ele retornar aqui um valor inteiro, ele vai ficar executando. Se ele não encontrar nenhum valor de leitura, ele para. E volta a executar toda vez que eu tiver uma alteração aqui de valores. Por isso, nós estamos sempre criando a lista. Imprimendo a lista de byteway hexadecimal. A nossa lista sem estar em hexadecimal. E imprimindo aí os valores. Enquanto não tiver mudança, fica parado. Tem mudança, vamos lá. Vamos ligar e desligar. Vamos acender e apagar o LED novamente. Acendeu. LED aceso. LED apagado. LED aceso. LED apagado. Certo? E vamos dar uma olhada agora no funcionamento aqui da nossa IHM. Nosso ESP32. Então, eu vou pressionar aqui ON. Ligou. Vamos afastar um pouco mais. Vamos pressionar aqui OFF. Desligou. ON ligou. Desligou. Ok? Tá? Ali status OFF. Mudou para ON. OFF novamente. Tá ok? Funcionando perfeitamente. E aqui, né? Nossa repetição de tudo que ocorreu. Bom, pessoal. Eu enxuguei o máximo possível esse código. Isso é um pedido aí de um colega de vocês. Eu procurei como fazer a comunicação com o Nexion. Eu vou ver se eu encontro mais alguma coisa. Por enquanto, esse é um exemplo bem simples de acender e apagar um LED. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.